Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das seis e meia até as sete horas da noite. E é de utilidade pública esse programa, porque aqui vocês conseguem tirar dúvidas, esclarecimentos, vocês terão sempre, a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Vocês mandam as perguntas para nós e a gente sempre tem alguém aqui, algum advogado, algum especialista na área do assunto que a gente trata no dia para responder as perguntas de vocês. E as perguntas podem chegar sempre através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem chegar também através do nosso telefone, pode usar o nosso telefone 3230 1530, usem o nosso WhatsApp que é 984516352 ou então mandem as perguntas para a nossa página no Facebook Consumidor em Pauta. Bom, vocês aproveitem e perguntem sempre para todos nós. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor, que é a origem desse programa aqui. E falando em origem do programa, eu trago um dos pioneiros do consumidor em pauta, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado. Tudo bem. Boa noite a todos. Doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e o presidente da GERGS. Hoje nós temos uma pergunta aqui que chegou a pouco do telespectador e que vai envolver a GERGS. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem. Tivemos também hoje um dia cheio, começamos às 8 horas, terminamos agora às 5h30. realizamos no Estado, uma ação do governo do Estado, Secretaria de Planejamento, Gestão e Governância e a GERGS, mas a promotora foi a GERGS, primeiro workshop sobre transporte coletivo de passageiros. Puxa, que bom. Que hoje nós temos uma relação mais de perde-perde do que de ganha-ganha. O setor como um todo tem que ser repensado como política pública, etc. E aproveitar, nós passamos ali na Serena de Carvalho, na semana passada, a Maria Conceição Matos e a Dayana Matos, ela elogia o programa, destaca o aspecto educativo, pedagógico e acha excelente todos, mas destaca o Machado, destaca o Bonato e eu, porque eu sou porta-vóde, me incluíam junto. Isso é evidente, não, mas nós somos a origem do programa. Não somos a origem, tu diz que nós somos pioneiros, quer dizer... Começamos juntos e vamos daqui a muitos anos... É, com certeza. Aliás, programas como esse têm que ser multiplicados. E antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, também, a gente estava escutando aqui o Radar, quer dizer, durante, enquanto as bandas do Radar tocam, a gente não fala, né, porque não é impossível a gente conversar, mas nós estamos preparando uma banda também, daqui a pouco nós vamos tocar aqui no Radar, vocês vão ver o que é bom para todas. Ah, bom, então tá, deixa assim. Doutor Santino, nós temos muitas perguntas, elas estão chegando aqui dos nossos telespectadores e nós vamos fazer imediatamente para que não se perca mais tempo. A dona Sônia, ela mora na cidade de Osório. Olha que interessante aqui, doutor Santino. A dona Sônia foi a uma confeitaria em Tramandaí, que é ali pertinho, né, e ao comer um docinho daqueles brigadeiros, que no meu tempo de guri a gente tomava de negrinho, mas agora eu acho que não pode mais. É, não pode. É. Então é brigadeiro mesmo. Encontrei um fio de cabelo no mesmo. A atendente disse que não poderia fazer nada, pois eu não tinha como provar que o cabelo estava no doce ou se era meu. Ou foi colocado, é. Ela quer saber se a atendente está certa. Não, não está, Sônia. Aí faltou bom senso e responsabilidade, né, porque ninguém vai levantar do lugar que está comendo um negrinho, um brigadeiro, melhor dito, né. Quer dizer, usufruindo ali um momento de satisfação para ir lá e querer levar vantagem a nível pessoal, ainda mais em cima de um brigadeiro. Sim, um docinho que custa pouco. Então faltou, eu deveria, Sônia, talvez procurar a dona da loja, caso ela estivesse lá. Mas aí, Sônia, eu acho que mesmo que tu não superou o problema, tu pode ser útil para a coletividade. Denuncia, denuncia na vigilância sanitária municipal aí de Tramandaí, é essa confeitaria para fazer uma fiscalização. E aí uma recomendação que eu faço sempre. Confeitaria, normalmente não, mas restaurante, eu que não conheço, eu entro na cozinha. Esse é um direito do consumidor. Entra na cozinha e no banheiro. Essas duas, esses dois cartões de visita já dão o tom da qualidade e da segurança alimentar. E depois, Tramandaí, tem várias confeitarias. Claro, troca. Mas eu acho que a Sônia pode fazer um bem coletivo, denuncia para a vigilância sanitária fazer uma fiscalização. Vai ajudar. Vai. O Juliano mora aqui em Porto Alegre e diz que está tendo problemas com o banco onde ele tem conta. Taxas abusivas e cobranças indevidas estão aparecendo nos extratos que ele tira lá do banco. O que devo fazer e a quem recorrer? Primeiro, Juliano, não pode acontecer nem cobrança abusiva, nem taxa abusiva. Qualquer relação com uma instituição financeira tem um contrato. Se eles não mandaram o contrato, tem que pedir o contrato. Fala com o gerente que existe essa situação de cobrança abusiva e, enfim, e supervalorizada. E se ele não resolver, deixa claro para o gerente que você vai denunciar o Banco Central. O Banco Central é como uma agência reguladora das instituições financeiras. É ele que regula todo o sistema financeiro. E aí anota aqui, tem o TEO 0800. Atende muito bem o Banco Central, 0800 979 2345. Ele pode fazer isso por telefone, se não superar o problema com o gerente. Mas taxas e juros abusivos não pode ser cobrado. E se as duas alternativas colocadas não resolve, vai no Poder Judiciário. E aí... Aí ele vai resolver. Eu tenho aqui um e-mail da dona Jessy, que mora na cidade de Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul. Tem muitos vizinhos meus lá na praia que são de Ivoti. Fico muito feliz. Elas da senhora Machado e Equipo, muito obrigado pelo excelente programa. Nós que agradecemos a senhora pela companhia. E ela diz que tem algumas dúvidas. Primeiro, a cobrança de duas bandeiras. Ela quer saber se isso é permitido. O ICMS não seria apenas sobre o total do consumo? Aqui, no caso, 128,62% é 30%. É correto colocar o ICMS sobre PIS, PASEP e COFINS? Não é taxa sobre taxa? É dona... Dona Jessy, que mora em Ivoti. Dona Jessy, está correto. Primeiro, duas bandeiras existem, tem a amarela, tem a verde, tem a vermelha. Isso é em função da disponibilidade e do custo da geração e distribuição da energia elétrica. Então, isso está dentro da política nacional de energia elétrica. Quem regula isto é a ANEL e aqui no Estado, por convênio, é nós que representamos, a GERGS. Então, a senhora também pode ligar para a nossa GERGS lá e esclarecer. Então, existe essa possibilidade em função do custo da geração e distribuição da energia. Inclusive, numa mesma conta? Não, não na mesma conta, mas em períodos diferentes. Por exemplo, um dos custos mais acessíveis é da energia hidráulica, hidroelétrica. Mas, quando isso tem escassez de água, muda a bandeira e, consequentemente, o custo aumenta. No caso da cobrança do ICMS, deveria ser em cima da fatura, limpa, não incluir PIS e com FIS. Isso aí é bitributação. Isso tem um questionamento que ainda não está superado no Poder Judiciário. Então, eu pediria para dar uma ligada lá para a GERGS. Nossa, 32-88-8800 ou através do 0800-727-0167. Que aí a gente pode dar uma orientação mais definitiva. Mas, em tese, é isso aí. O Vitorino mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Isso já é lamentável. Esperamos mais de 24 horas pelo retorno das malas, que chegaram visivelmente violadas. Reclamamos na agência de viagem, mas, até agora, passados 30 dias, o assunto não foi solucionado. Ele quer saber o que ele faz. Primeiro, o Vitorino fez uma excelente escolha, né? Viajar para o Chile. Mas tudo que deveria ser prazeroso se tornou um dos problemas. E se ele gosta de vir, mais ainda. Ah, se ele gosta de vir, melhor ainda. E aí, Vitorino, primeiro, tanto a agência de viagem, que tu comprou o pacote, quanto a companhia da aviação civil, elas são responsáveis solidariamente. E eu recomendaria que você entrasse com uma ação, e aí o melhor caminho é uma ação judicial, exatamente, tem, dentro do Fórum de Defesa do Consumidor, tem uma entidade chamada Andep, Associação Nacional de Defesa do Consumidor em Transporte Aéreo. Você pode ligar para esse telefone, ele vai 32-23-5981, ele atende, mas tem que ser uma ação judicial. Não só para reparar o dano patrimonial, como o dano moral, porque criou um transtorno, quer dizer, criou um abalo na tranquilidade do casal. Então, isso aí tem custo. E aí, uma recomendação para todos, quando a gente quer ter uma segurança total, faz uma declaração de bagagem declarada, né? Envio de bagagem declarada, dizendo que tem, mas ele tem o comprovante, né? Da agência de turismo, tem o comprovante da passagem, tem o comprovante do hotel, etc. Isso aí é o suficiente para entrar com uma ação judicial. Normalmente, olha, quase que pacificamente, é êxito na totalidade. A dona Berenice mora na cidade de Esteio e ela diz que é síndica de um edifício e está tendo problemas com alguns moradores que se negam a pagar despesas efetuadas para a conservação do prédio. E ela gostaria, doutor Santini, de saber se nesse caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desculpe, me deu a tosse. Berenice de Esteio. Não, isso é relação de direito imobiliário, mas a gente conhece um pouco, né? A Convenção do Condomínio tem lá um estatuto, né? Tem um estatuto, lá estabelece. Deve ter tido uma chamada especial aprovada em Assembleia Geral. É regra para todos. Quem não pagar, quem não pagar, se negar a pagar, o próprio estatuto do condomínio estabelece lá o prazo de dois meses, três meses, etc. E cobra administrativamente, não tendo sucesso judicialmente. Tem situações, até por situações críticas de saúde financeira dos condôminos, que a pessoa deixa de pagar por longos anos, mas chega ao ponto de uma ação judicial fazer o despejo do imóvel, se o cara é proprietário desse imóvel, e o imóvel vai a leilhão. E uma parte desse resultado financeiro do leilhão é para cobrir a despesa do condomínio, junto ao condomínio. Essa história de ser síndico, eu sou subsíndico do prédio onde eu moro. Olha, meus amigos, é complicado, mas alguém tem que assumir, não adianta, né? E todo mundo se negar, só contratando um síndico profissional. E não cabe aqui para a dona Berenice, ah, mas eu não fui na convenção, na Assembleia Geral, eu não... Não, quem está ausente tem que acatar a decisão da Assembleia. Tem uma ata, né? É uma ata e vale. Aliás, o conviver harmonicamente, de forma coletiva, como é um condomínio e coisa, requer direitos e deveres, e acima de tudo, respeito. O Pedro mora na cidade de Osório. Comprei um fogão numa loja de eletrodomésticos na minha cidade. Fiquei desempregado e atrasei 15 dias. Consegui novo emprego e vou saldar a dívida no final do mês. Acontece que a loja fica ligando para mim, para os meus amigos e para os meus vizinhos, comentando sobre a minha dívida. Isso pode? Lamentável, Pedro de Osório, segunda pergunta de Teosório. Um abraço aí para o pessoal de Osório. Pedro não pode, o Pedro passou por uma situação já superada, que é bom, né? Dever é uma consequência das nossas relações de consumo, etc. E o Pedro fez tudo correto. Eu recomendo o Pedro falar com o gerente, mas o Pedro já tem a garantia total de entrar com uma ação, mesmo que ele venha a pagar e paga essa diferença proporcional de juros de mora e de atraso de 15 dias ou 20 dias, entrar com uma ação por dano moral. Porque se ele tem prova do vizinho ou de um colega, etc., que está perturbando a tranquilidade dele e ligando para a casa dele e para os vizinhos, isso é o suficiente. Ele entra com uma ação aí em Osório, no Juizado Especial, pede dano moral e coloca como prova as pessoas, prova testemunhal. Eu acho que esse fornecedor não gosta de consumidor, porque, pô, passar 15 dias numa prestação de um fogão, não é assim que se trata consumidor. Coisas que todo mundo não estivesse passando por problemas. A grande maioria dos brasileiros está passando por problemas. Falta de emprego, falta de dinheiro, governos atrasando salários, essas coisas todas. Então, poxa, eu acho que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. E provavelmente o Pedro foi lá e avisou, olha, voltei o emprego, vou te pagar. E aí... É dura a vida. O Manuel mora na cidade de Gravataí. Ele gostaria de saber se existe diferença entre propaganda abusiva e propaganda enganosa. Sim, sim. Propaganda enganosa é fazer uma oferta, por exemplo, e não cumpri-la. E aí, tanto uma quanto a outra. Abusiva é quando, por exemplo, além de ser mais grave, etc., as duas são graves, você, por exemplo, induz uma pessoa a consumir e colocar em risco a própria segurança alimentar ou a segurança de vida. Isso é uma propaganda abusiva. É. Ou fazer um direcionamento, uma propaganda para crianças. Essa propaganda ou publicidade subliminar, onde tu incentiva o consumo de pessoas que deveriam ser respeitadas a faixa etária, seja o idoso, seja a criança e assim por diante. Ambas, ambas são caracterizadas como crime na relação de consumo. Então, uma vez feito isso, seja por escrito ou por internet ou por chamada em televisão e rádio, tem que ser denunciado. A dona Regiane mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou um tostador elétrico e agora, depois de 20 dias, começou a apresentar defeito na resistência. O vendedor da loja disse que o prazo para troca já expirou. Qual o prazo que tem para trocar o produto que a presidente ter feito antes de 30 dias? Dona Regiane, primeiro esse produto que ela comprou e o vendedor que está dizendo não conhece ou não quer admitir que conheça, ele tem uma garantia legal de 90 dias. Não vou nem comentar aqui a garantia contratual. Então, está 20 dias. E imediatamente fala, dona Regiane, fala com o dono do fabricante dizendo que o código estabelece uma garantia legal de 90 dias. Então, tem que ser substituído ou, se não é um bem essencial, no mínimo ele tem que superar o problema em 30 dias. Então, a loja tem obrigação de informar qual é as oficinas, enfim, credenciada, assistência técnica credenciada que a dona Regiane pode levar o produto. Então, esse vendedor, ou ele foi mal preparado ou está mal intencionado. Então, fala com o gerente. Não tendo, denuncia no PROCON e exige seus direitos. Sabe que eu tenho um tostador que eu comprei lá em Ribeira, lá no Uruguai? Acho que paguei, não, cheguei a pagar 20 reais, faz uns 4 anos, mais ou menos. Mas funciona até hoje, que é uma maravilha. É um tostador, e tostador é uma coisa melhor. E a dona Regiane pode fazer um bem para o fabricante, ligar para o fabricante, inclusive informar que essa loja não está preparada para representar a indústria. É verdade. O Silvio mora aqui em Porto Alegre também. Ele comprou uma bolsa de couro através de um site americano. O produto chegou com um defeito no fecho, aquele fecho é clero, sei lá. No meu tempo era fecho é clero, que a gente chamava. Mandei um e-mail para o site e eles me disseram que não podem trocar, pois as regras de venda via internet não permitem, já que se passaram 12 dias. Ele percebeu que é verdade. Não, Silvio, não, a mesma resposta anterior, o produto, agora aí é o risco que a gente tem que comprar produtos via site, isso é importante. Então, esse site não deve ser recomendado para ninguém. E está difícil para o Silvio superar o problema. Mas esse produto também tem garantia legal de 90 dias, deveria ser trocado ou ter uma assistência técnica a nível de Brasil. Mas isso, lamentavelmente, acho difícil para o Silvio agora buscar seus direitos, muitas vezes com um fornecedor que não tem nenhum endereço fixo, tem só no site. Então, é delicado. Então, os cuidados que a gente tem que ter, e a tendência é haver mais compra via internet, via eletronicamente, a gente tem que fazer a pesquisa antes. Vários sites aí, denuncia aqui, PROCON, Ministério Público, Ministério da Justiça, para ver se não tem denúncia. Então, é a única segurança que o Silvio tem agora é tentar, talvez, se ele identifica o nome do fabricante do produto. Eu falei há pouco em Santana do Livramento e Ribeiro, agora acaba de chegar uma pergunta aqui do Volney, de Santana do Livramento. Comprei um brinquedo numa banca do camelódromo da cidade, que fica na fronteira com o Ribeiro. Ali tem uma praça. A gente conhece ali, é. Um dia depois, o produto apresentou um defeito e o vendedor disse que, por ser comerçante informal, não pode trocar o produto. Ele está certo? Não, primeiro, você é um vendedor informal, é uma pessoa física vendendo para a pessoa física, não é relação de consumo. A relação de consumo é uma relação entre desiguais, pessoa física e pessoa jurídica. Mas o Volney, isso já é cultural, a gente comprar em camelódromo, etc., etc. A gente conhece lá o camelódromo de Santana do Livramento, que melhorou muito, né? Nível de apresentação, etc. Mas, normalmente, não tem nota fiscal ou cupom fiscal. Então, a regra aqui é para todos. Não interessa a origem, quem é o fornecedor, comprou produto ou serviço, sem nota fiscal ou cupom fiscal, o risco é do consumidor. Então, Volney, lamento, né? Tu pode ter alguns fornecedores desse segmento que não tem nota fiscal, mas tem palavra, como a gente diz lá no interior. Mas é o risco que a gente tem. Eu não recomendo, eu não compro. Eu não compro. Não tem nota fiscal ou cupom fiscal, não compro. Porque eu estou evitando um problema futuro. Então, Volney, não sei quem é que fiscaliza e regula esse serviço de venda de alguns produtos que podem ser idôneos, outros não. Mas eu acho que a Prefeitura é que dá o licenciamento, denuncia na Prefeitura. É o único caminho. O que você quer comprar e correr o risco, o que compra, doutor Francisco. O Volter mora aqui em Porto Alegre. Comprei um produto via consórcio e depois de pagar cinco parcelas, fui contemplado. Acontece que agora estão me cobrando um valor maior do que eu pagava normalmente. Isso está correto? Não, Volter, primeiro, parabéns, na quinta reunião do consórcio já foi sorteado. Parabéns, é um homem de sorte. Não, não pode porque tem um contrato entre a administradora de consórcio e o consumidor. Esse contrato é regido, é controlado, é fiscalizado e aprovado pelo Banco Central. Então, não pode. Pode ter um reajuste uma vez por ano. Sempre na... Mas previsto em geral. É previsto no contrato. Então, vai a administradora do contrato, se não está previsto no contrato, denuncia no Banco Central. E eu tenho aqui o número 0800-729-5678. Então, o Banco Central vai fazer uma averiguação e uma fiscalização em cima dessa administradora de consórcio. E aí ele vai resolver não só o problema do Volter, mas também de todos os demais. Isso é, que provavelmente é uma prática recorrente. Não tem nada a ver o consorciado ser contemplado e depois ter que aumentar a prestação. Doutor Santino, vamos lá bem ligeirinho então para a última pergunta. A última. Solange, que mora em Sapucaia do Sul, ela esteve numa autoescola da cidade dela, se não um contrato para fazer aulas de direção. Mas, em seguida, ela descobriu que tem que se mudar de cidade. Não poderá fazer as aulas. Pedir meu dinheiro de volta, mas não querem me devolver. Não fiz nenhuma aula. Solange, se essa escola, autoescola aí que dá o treinamento para futuro motorista habilitado, se ela tem convênio em outra cidade onde ela vai morar, seria a forma de fazer a permuta. Mas, em tese, ela tem um motivo forte. Ela vai ter que, talvez, abrir mão de uns 20% do custo de administração, mas, em tese, o resto tem que ser devolvido. E a mesma coisa no contrato de escola, de ensino, enfim, etc. Então, se tu não tiver sucesso diretamente com o titular, dono da autoescola, denuncia no PROCON do Sapucaia, que vai lhe ajudar. Tá certo. Doutor Santini, chegamos aqui ao final de mais um Consumidor em Pauta. Quero lhe agradecer mais uma vez e parabenizar pela nossa convivência de tantos e tantos anos. O que se repita também por muitos anos. É, vai se repetir, se Deus quiser. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta aqui. Às seis e meia, nós vamos tratar de direito do trabalho. Estarão aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e o doutor Igor Trauer. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado.